Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, bendito dia! E hoje pessoal, vamos aqui, esse unboxing tão esperado aqui, o DJI Mini 3 Pro. Vamos abrir aqui, chegou hoje, chegou super rápido, vamos ver como é que é, essa versão aqui não é a versão com controle, ou controle com tela, essa é a versão com controle para usar o celular normal. Preferi comprar essa daqui porque eu já tinha visto o pessoal aí testando e eu percebi que não é tão bom esse controle aí. Para mim, no caso, eu prefiro usar o meu smartphone mesmo, agora pode ser que o pessoal aí tenha a minha preferência, né, deixa eu usar o controle, mas aí pessoal, veio até um micro SD, ó, e aí veio de brinde, porque o que eu comprei lá não vinha não, só vinha um... E aí, tem uma figurinha aí, que legal. Comprei simples, né, só com uma bateria mesmo e o controle. A caixinha vem intacta, viu? Vamos lá. Vamos ver se conseguiu abrir aqui. Vamos ver se conseguiu abrir aqui. Vamos ver se conseguiu abrir aqui. Vamos colocar aqui um pouquinho de cheiro. Vamos puxar aqui. Um abraço aqui, cheiro e d curta de novo. E aqui de lado, vamos ver aqui bem mais aqui na parte. Aqui tem os cabos, tipo C tipo C, micro SD tipo C e esse aqui também é tipo C. Esse aqui deve ser do controle, deve ser para carregar. Aqui no controle deve estar o cabo do iPhone. Ah pessoal, ele também vem aqui com a LC reserva, um par B e um par A. Aqui vem também a chavinha para tocar as Ls e vem também os manualzinhos aqui ó. Olha o volante. Alguns cuidados né, deve ter. É isso aí. Vamos ver aqui embaixo, né? Vamos ver aqui em baixo. Vamos ver aqui em baixo. Vamos ver que tem um lugar. Vamos ver aqui em baixo. Um pouco agora a coisa belum encontrar aqui em baixo. É que vai formarinença também. Seja considerável! Um pouco pra é, né? Um pouco pra isso aqui. Vou rastrar! Vamos ver aqui agora Estão esperados Vou tirar o protetor aqui Vou tirar o protetor aqui Tchau, tchau. 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 Tchau.